Ontem, dia 22 de julho de 2013, a chegada do Papa Francisco no Rio de Janeiro, a atração mais esperada da Jornada Mundial da Juventude, foi fortemente marcada por uma nova onda de manifestações. Para a gente entender o que está se passando com o Rio de Janeiro, nesse momento particular, a gente vai conversar com o professor da pós da Escola de Comunicação, Giuseppe Cuco. Bom dia, professor. Obrigada. Eu vou começar com a seguinte questão. Apesar da Jornada Mundial da Juventude vir com esse discurso de ser um evento pacífico, um evento benevolente, a gente enxerga uma situação um pouco paradoxal, porque as manifestações, em vez de terem diminuído com a chegada desse grande evento, elas aumentaram em gênero. Não é só mais quem manifesta a favor de melhorias na educação, na saúde, quem manifesta querendo a renúncia do Cabral, do Paes, mas agora também a gente vê manifestações a favor dos direitos LGBT, manifestações protestando contra os altos gastos públicos para a segurança do Papa, com a vinda do Papa. Então, diante disso, eu queria saber a posição do senhor, se você concorda ou discorda com esse cenário. Bom, eu acho que é difícil não concordar com a análise do cenário, no sentido que o que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma multiplicação de mobilizações, e que essas mobilizações vão se, como dizer, retroalimentando a partir de objetivos próprios, de autoconvocações, de uma multiplicação de iniciativas, e, ao mesmo tempo, elas tendem a acompanhar, pelo avesso, a dinâmica dos mega-eventos. Quer dizer, a Jornada Mundial da Juventude e a chegada do Papa Francisco, na realidade, é mais um de um ciclo de mega-eventos que até o mês de junho passado, mais ou menos eles funcionavam como uma máquina de grande consenso. O Brasil é o país onde vai acontecer um monte de grandes eventos, mega-eventos, mega-obras, desenvolvimento, havia toda uma dinâmica bastante consensual em torno disso, e aconteceu esse movimento, essas jornadas de junho, a partir do passe-libre, que se cruzou com todos os momentos de resistência que já existiam. Então, o que acontece é que essa agenda dos mega-eventos, na qual eu coloco também a chegada do Papa, que antes funcionava como um trator, um rodo-compressor, por cima de qualquer dissenso, porque o mega-evento é consensual, porque é muita obra, muita grana que rola, emprego, e tudo que é ligado a essa dinâmica, remoções, tem que remover, tem que fazer isso e aquilo, não tem que discutir porquê, o mega-evento tem que fazer, etc., etc. A partir da jornada de junho, quer dizer, do movimento de junho, desse levante da multidão, começou a funcionar pelo avesso, no sentido que o que antes parecia apenas momentos de resistência isolados, uma comunidade que não queria ser removida, o pessoal que contestava a privatização do Maracanã, o que havia de crítica com relação ao superfaturamento, ao descompasso entre investimento em estádio, investimento em saúde, a qualidade dos serviços, a qualidade desses investimentos, digamos, de luxo, de faraônicos. Em uma cidade como o Rio, a gente tem essa multiplicação de estádios ultramodernos, construídos, reconstruídos, um atrás do outro, o mesmo várias vezes, e com serviços extremamente precários. Então, essa agenda acabou, digamos, funcionando pelo avesso de maneira sistemática, que cada momento desses mega-eventos é a oportunidade para juntar tudo o que antes estava isolado, era reprimido, marginalizado, ignorado. E agora, ao contrário, em torno desse mega-evento vai se juntar tudo. E o caso da chegada do Papa para a Jornada Mundial da Juventude, a meu bem, não é um caso excepcional, ao contrário, é como a final da Copa, um jogo da Copa das Confederações, nas manifestações, o pessoal, quando começa a repressão, ele vai dizer que não vai ter Copa, não vai ter Copa, que é uma coisa bastante maluca, porque o Brasil, o Rio, o futebol, normalmente deveria ter um grande consenso, é o contrário, vira uma coisa pelo avesso. No caso, exatamente, da chegada do Papa, como em outras oportunidades, em outros momentos mais recentes, o que a gente tem são dois elementos. Primeiro, a confirmação de que o movimento de Júnior, que ele foi um crescendo, a ter uma massificação incrível, que foi aquela grande manifestação da quinta-feira, dia 20, sobretudo aqui no Rio, a partir daquela quinta-feira, ele começou uma outra fase, que a gente pode dizer que é um refluxo, mas parece que não é um refluxo. Essa outra fase, primeiro, é caracterizada pelo deslocamento do seu eixo central de São Paulo para o Rio de Janeiro, quem continua o movimento é o Rio de Janeiro, quem começou o movimento foi São Paulo, e quem continua é o Rio de Janeiro. Só que se deslocando de São Paulo para o Rio, ela também, como dizer, reatualiza todas as reivindicações ligadas à questão do transporte, dos serviços metropolitanos, a toda uma série de outras questões específicas, a questão de gênero, sexualidade, a relação entre o Estado, as igrejas, a questão das remoções das favelas, as comunidades, a violência, a atuação da polícia. Então, nesse deslocamento de São Paulo para o Rio, acontece também essa difusão do movimento que multiplica plenárias, reuniões, assembleias, assembleias populares, assembleias de bairro, um monte de iniciativas que a maioria das quais a gente nem sabe, aliás, porque dá para acompanhar às vezes pelo Facebook, na internet, muitas vezes a gente fica sabendo depois que tem uma multiplicação de iniciativas. E dentro dessa multiplicação de iniciativas, tem alguns momentos que reunificam todo mundo, não mais em manifestações maciças, mas com um grande consenso. Eu acho que tem duas coisas que unificam todo mundo. Primeiro, essa ruptura do consenso com relação ao governo Cabral e a colisão entre o PT e o PMDB que governa o Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, ele se finge de morto e ele fez essa operação da entrevista com os ninjas, que, ao meu ver, foi, digamos, eu contraponto com relação à perseguição de ontem aos ninjas, depois a gente pode voltar a falar disso, mas, enfim, o Eduardo Paes tenta se fingir de morto, mas ele, como perfil, ele é até mais de direita do que o Cabral, se a gente pode falar disso. Em termos morais, não saberia escolher. Em termos políticos, digamos, eles são iguais ou um pior do que o outro. E, então, o que acontece é que, em torno da questão do Cabral, vai se juntando, unificando essa difusão de pautas. E, depois, quando tem um mega-evento, esse mega-evento também vai unificando o que todo dia vai circulando em todas as direções. Quer dizer, todo dia há um sem número de assembleias, reuniões, debates, seminários. Cada debate tem dezenas e dezenas, centenas de pessoas. Todo mundo fica antenado. Acontece também nas redes, nas redes e nas ruas, sistematicamente. E o mega-evento funciona pelo avesso. O Cabral, ele consegue, digamos, fazer funcionar pelo avesso o que era a campanha eleitoral dele. Eu lembro muito bem, na campanha eleitoral dele, nos debates que ele fazia com os outros candidatos, ele dizia, o Rio de Janeiro, com aquela cara que ele faz muito séria, de um cara assim. Mas ele é uma cara que nunca consegue esconder a dimensão um pouco carioca, desse jeitinho de fazer política, de fazer as coisas. Ele dizia, o Rio de Janeiro tem uma agenda que todo mundo poderia invejar, de mega-eventos, etc. Ora, essa agenda, exatamente hoje, se tornou um pesadelo. Porque cada momento que unifica todas essas dinâmicas difusas que ressignificam o território, que estão reconstruindo uma outra cidade, elas vão, digamos, se juntando, mesmo que de uma maneira menos massificada, mas consistente, muito forte, com grande consenso. Então, tem duas pautas que agora estão unificando, são os mega-eventos, quer dizer, a chegada do Papa, e o próprio Cabral. E, aliás, os outros estão tentando se fingir de mortos, ou até tentar dialogar com as mídias de movimento. O Eduardo Paes foi muito esperto. Mas o Eduardo Paes está na primeira linha, porque toda a política de remoções, choque de ordem, repressão dos informais, essa organização da cidade como um banco imobiliário, tem que lembrar que, no início do ano, o pessoal ganhou as eleições de maneira brutal, com um consenso ligado aos investimentos e, ao mesmo tempo, ao controle, digamos, eleitoral das camadas populares, de maneira brutal, imoral, a gente poderia dizer, mas com uma oposição significativa, de um único candidato sem recursos, que conseguiu fazer quase 30% dos votos. E aí, com isso, o que a gente pode dizer? Que esse consenso que tinha se constituído no início do ano, logo depois das eleições, em uma soberba, o pessoal achava que podia passar por cima. Então, era o banco imobiliário, comprado com dinheiro público, distribuído nas escolas públicas, como modelo de funcionamento da cidade. Isso, agora, esse banco imobiliário virou, como alguém escreveu no Facebook, virou um outro jogo, que é o War, que virou exatamente a destruição desse consenso. E estamos nessa situação. Então, esses dois elementos, eu acho que não é específico com a questão do Papa, não, nem da Jornada Mundial da Juventude. Então, entra tudo. Entra essa crítica sistemática, que antes parecia marginal, de que se fazia estádio no lugar de hospital, se refazia os mesmos estádios 40 vezes, não se sabe por quê. Também o Maracanã vai ter que ser refeito para a Olimpíada, logo depois da Copa do Mundo. Há um sinúmero de obras que não têm nenhum uso ou que têm que ser refeitas, que é uma situação na qual a infraestrutura do Rio de Janeiro é muito precária, em particular dos pobres. Então, ao lado do Maracanã, tem favelas sem saneamento, sem esgoto, sem estrutura básica. E aí se faz o Maracanã em 2007, se faz agora, vai ser refeito depois da Copa para a Olimpíada. O estádio de ciclismo vai ser refeito, porque aquele do pano não adianta. O estado de natação também vai ser refeito. O engenhão está fechado e é novo. A casa da música não tem nenhum uso. São bilhões jogados pela janela e nos bolsos de uma classe política que hoje está sendo contestada de maneira veemente. E contestada usando, pelo avesso, essa agenda. O que mostra, aliás, que os movimentos tendem a se constituir por dentro e não por fora. Ou seja, ao mesmo tempo, esse movimento é possível porque tem essa agenda. É o outro lado da coisa. Porque alguém poderia dizer, mas todo mundo foi comemorando quando foi aprovada a Copa para o Brasil, a Olimpíada. Claro, nessa comemoração havia aqueles que comemoravam, digamos, o uso que iam fazer de maneira, digamos, elitista para gentrificar a cidade, para remover e fragmentar ainda mais. Quer dizer, esse pessoal que está governando o estado e, sobretudo, a cidade do Rio, o cara mais de direita é o Paes. Com isso, não estou diminuindo absolutamente a figura do Cabral, mas há um paradoxo no fato que agora toda a mobilização é contra o Cabral, quando, na realidade, o Paes está tentando se esconder atrás e se fingir de morto, ou começar a colocar uma cara um pouco mais progressista. Mas a gestão de direita da cidade como uma empresa absolutamente elitista, gentrificadora, hierarquizadora, para expulsar os pobres dos morros da Zona Sul, levá-los para a periferia, etc., e isso é o desenho do Paes. E aí, o que mostra que nessa comemoração por dentro, essa comemoração do fato que o Brasil estava crescendo, que havia uma nova classe média, que as Olimpíadas, a Copa, vinham para cá, há também uma dimensão do fato que, depois, o conflito vem por dentro. Há uma correlação direta, aliás, agora que os mega-eventos vão fazer uma pausa, depois do Papa, até a Copa do ano que vem, tem que se preocupar com relação ao que vai acontecer em termos de repressão, porque uma certa moderação da repressão, com certeza, é ligada à necessidade de se mostrar como a outra cara diante da imprensa internacional, que precisa ser politicamente correta. Então, esse funcionamento da agenda me parece a coisa mais interessante de tudo. E esse deslocamento para o Rio, a meu ver, é porque no Rio essa coalizão que governa se esgotou definitivamente, que junta o PT a um PMDB completamente fisiologista, etc., mas porque também o Rio é a cidade onde tem mais mega-eventos do que em todo o resto do Brasil. E, portanto, é aqui mesmo que funciona essa reversão da dinâmica da agenda. A agenda do poder virou uma agenda do levante da multidão, por baixo, reconstituída, e ela vai fazendo funcionar todas as lutas, e o rei de moinho, que, sem juntá-las e fusioná-las, a faz funcionar, digamos, como exatamente uma multidão. Todas as lutas singulares dialogam entre elas, ressignificando a dinâmica do Rio de Janeiro. Você mencionou a repressão na sua resposta, e a minha outra questão, a minha outra pergunta vai tratar justamente disso. Eu vou perguntar para você se, com essa retórica de segurança a todo custo, que está sendo colocada para a chegada do Papa Francisco, para esse evento de agora da JMJ, se você acredita que as ações de repressão em relação aos manifestantes daqui para frente vão se tornar ainda mais agressivas, ainda mais violentas. E, como exemplo para ilustrar isso, eu queria colocar ontem a prisão de dois repórteres da Mídia Ninja. Bom, eu acho que já ontem o que aconteceu indica que, entre as falas da cúpula que governa esse Estado e o país, não apenas o Estado, porque a coalizão desse Estado é uma coalizão nacional, e a gente vai ter que, enfim, fazer a relação entre a gestão que é feita aqui no Rio e a gestão que é feita no nível federal. Não dá mais para distinguir. Então, houve uma fala, depois das manifestações no Leblon, que foi de uma truculência desmedida. O pessoal dizendo que vamos ter que passar a usar armas letais. Vamos ter que dizer que os jornalistas são responsáveis. Teve uma conferência de imprensa com o chefe da Polícia Militar, depois da manifestação no Leblon, que anunciava esse tom e ontem foi aplicado. Quer dizer, logo que o Papa saiu, os P2 infiltrados estão circulando na internet em vídeos que mostram isso, determinaram o enfrentamento e, a partir disso, repressão generalizada, com, aparece, não sei se é confirmado ou não, o tiro de fuzil, que já aconteceu na Assembleia Legislativa, e perseguição do pessoal da mídia independente. Em particular, pegaram dois repórteres da mídia ninja, e com esse discurso, quem reproduz as imagens das manifestações, na realidade, faz incitação à violência. Então, a gente tem toda uma armação maluca, por exemplo, manifestantes que são presos durante uma manifestação são acusados de formação de quadrilha, uma coisa doida, em seguida o uso da infiltração para determinar um certo patamar de enfrentamento, e depois essa coisa que é ligada a isso, de juntar a elevação do nível de enfrentamento à perseguição da mídia, que é o grande problema, não apenas no Brasil, mas no mundo, que o poder enfrenta diante desses levantes ou de qualquer tipo de manifestação de resistência, porque hoje, os meios de comunicação, a câmera que vocês têm, vocês podem levar na rua, fazer um streaming, tecnicamente é muito simples, e todo mundo pode fazer. Então, para cada manifestação, existe um sem número de vídeos, de fotos, desde o ponto de vista da vigilância, mas também desde o ponto de vista da vigilância, a vigilância é dupla, é vigilância do Estado para reprimir, mas também é vigilância dos manifestantes, de todos os manifestantes, mesmo dos observadores, com relação ao que acontece efetivamente. Então, quase tudo pode ser reconstituído. Eles fizeram essa operação nos mega-eventos, o pessoal fala que quando a repressão começa, eles andam lá daquele centro de operações que está lá na Presidente Vargas, eles andam desligando as câmeras e as luzes para deixar a polícia fazer o que ela quer. Só que eles vão desligando, mas tudo fica ligado por aí, quer dizer, há um sem número de outras câmeras, uma multidão de mídia, que eles não conseguem desligar, a não ser com medidas que são contraditórias com relação ao modelo de capitalismo que os mega-eventos estão querendo, que é um capitalismo exatamente da mídia, que é um capitalismo dos mega-eventos, etc. Agora, essa inflexão da repressão, que, a meu ver, está se anunciando, ela ainda não está completamente efetiva. Mesmo ontem, o pessoal foi, digamos, os P2, os infiltrados, permitiram a repressão, ataque à manifestação em geral, e aí barra de borracha para todo mundo, gases, etc. E, ao mesmo tempo, o pessoal é preso, vai para a delegacia, e a coisa, o pessoal é solto, com uma fiança, com uma coisa, ainda não, a coisa está começando a ser preparada pelo Ministério Público, e o Ministério Público, aliás, vai continuar a ter uma certa possibilidade de fazer enquetes especiais a partir da PEC, digamos, da recusa da PEC 37, se era. E isso é, como dizer, para retribuir o movimento, o que ele vai fazer ao Ministério Público aqui, é a constituição de uma comissão especial de inquérito sobre o movimento. Ou seja, se o Ministério Público continua a ter essa atuação, é graça ao poder constituinte da rua. E o que ele vai fazer, enquanto poder constituído, ele vai reprimir o que está sendo anunciado, na articulação com o governo do Estado, com o governo do Estado, ele vai organizar a repressão judiciária, que é o próximo passo para tornar essas prisões, prisões efetivas. Ao mesmo tempo, quando a gente fala disso, digamos, se eu estivesse falando disso, não sei, na França, na Itália, a gente estaria falando do quadro da repressão, como ela é. Só que, quando a gente fala no Brasil disso, a gente está falando, ao mesmo tempo, a gente tem dez mortos degolados, assassinados pelo BOP na Maré, o Amarildo, que desapareceu depois de ter entrado na UPP. Ou seja, a gente está falando do fato que, ao mesmo tempo, a repressão no Brasil e no Rio de Janeiro é de uma violência fascista igual à guerra. E, então, a gente está completamente mergulhado nesse paradoxo, e um paradoxo que não é de simples solução, no sentido que a bala de borracha é, sim, uma repressão, aliás, é uma maluquice, acho que já tem várias pessoas que perderam a visão por causa disso, e ela pode ser muito violenta, sobretudo que o pessoal, ao invés de usar para as pernas, atira na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ela é um avanço com relação à bala de chumbo. E, então, quando a gente fala dessa elevação do patamar de repressão, que, a meu ver, corre o risco de ser muito importante, uma tentação para o poder, com essa pausa nos mega-eventos que vai acontecer a partir de agosto, mas que não vai durar muito tempo, porque, logo depois, vai chegar a preparação da FIFA, então, eles não vão poder... Ele tem essa figura paradoxal que eu acho que o movimento está conseguindo apontar, como aconteceu depois do Leblon, entre o que aconteceu no Leblon, que, comparado com o desaparecimento do Amarildo, não é nada, quer dizer, a gente está preocupado com uma vitrine, a gente está preocupado com a vida. Ou a maré, ainda pior. E, ao mesmo tempo, o poder que está lá é esse, não é outro. Quer dizer, por um lado, ele é obrigado a maneirar, entre aspas, por que a FIFA, por que o COE. Não porque a FIFA seja um projeto humanista, muito pelo contrário, mas porque ele é obrigado a alguns elementos do politicamente correto, sobre a violência, o racismo, o fair play. Aliás, os manifestantes usaram muito bem, a partir de Belo Horizonte, esse discurso do fair play. e disseram quem é que é o jogador que não tem fair play, são a polícia, o governo, etc. O que é espantoso, a meu ver, nesse quadro, de um poder que é violento e tendencialmente fascista, embora esse fascismo possa ser modulado, como em função dos mega eventos, é a postura do governo federal e do Partido dos Trabalhadores, que, no caso do governo do Rio de Janeiro, tem um secretário de Direitos Humanos, que é uma vergonha. O que é absolutamente incrível é que grandes setores do governo federal e dos partidos trabalhadores, do PCdoB, não sabem o que dizer diante desse movimento, a não ser que é um movimento de direita. Ou seja, eles são totalmente indigentes no plano político, eles olham para esse jovem que se mobiliza dizendo que são ingratos, porque não reconhecem que os cargos que eles ocupam são, enquanto tais, deveriam ser aprovados consensualmente. Então, perderam toda a dimensão de esquerda. O que diferencia a esquerda com a relação à direita é de achar que a sociedade é atravessada por conflitos e não por harmonia. viraram efetivamente de direita e aí a única coisa que conseguem dizer com relação ao movimento é que é de direita que precisa ser reprimido com todos os instrumentos dos quais depende o Estado. Então, o que sobrou de direita é o estalinismo. E é uma triste constatação que a gente precisa fazer. Por exemplo, eu que me considero, não sei até quando, estou contando os segundos próximos do PT, é uma triste constatação de ver que o apodrecimento político desse partido, para não falar desses outros aparelhos feitos ao PCdoB, era em estado muito mais avançado do que eu mesmo pensava. E essa ocupação de maneira fisiológica, fisiologista, vergonhosa da Secretaria de Direitos Humanos, não apenas essa, mas também aquela anterior, é uma coisa vergonhosa. Então, se por um lado o poder é esse, um poder que mata, e se não mata é só porque tem que prestar contas no nível internacional, etc., ou porque nessas manifestações há uma composição social do trabalho metropolitano que junta jovem da periferia, jovem das favelas e jovem universitário, que nem vocês, e, portanto, tem que maneirar, porque tem pessoas que têm nome, e tem pessoas que têm sobrenome, pessoas que não têm sobrenome, e não conseguem fazer essa distinção, mas é um poder que mata, o poder no Brasil mata, porque com essa desigualdade os pobres não se revoltam, porque o poder mata os pobres, quer dizer, a gente sabe por quê, a resposta é muito clara, porque quem se revolta dos pobres é morto e sem prestar conta para ninguém, e desaparece, sumiço. e aí o fato que o PT nos direitos humanos no Rio de Janeiro não faça nada, não se articula, que também, por exemplo, a presidência da OAB, se por um lado a OAB tem uma atuação ótima e, por outro lado, o presidente da OAB que parece ligado ao PT tem posições muito estranhas, é um escândalo sem medida, e um suicídio, antes de que um suicídio o PT do Rio politicamente já está suicidado, é um suicídio moral, é uma postura completamente imoral que eles estão tendo. Agora, a gente podia discutir sobre a questão da corrupção, etc., mas agora eles estão sendo tão imorais quanto a mídia que eles criticam e que esse movimento critica de maneira virulenta, de maneira muito forte. Então, agora, a questão da repressão da mídia, exatamente, eu acho que ela indica a questão da mídia um terreno interessante, no sentido que o que a gente precisa e que esse movimento precisa encarar é exatamente uma mídia de multidão. Isso significa um sem número de ninjas, um sem número de, como dizer, de mídias, de streaming, isso vai ter a multiplicação dos streamings. Já ontem, por exemplo, tinha vários, nem sei se outros foram presos ou não, tinha o Olho da Rua, tinha um streaming ligado a alguém do Vidigal que eu estava assistindo. e então, a gente precisa de um sem número de mídia e, para isso, digamos que isso é uma fronteira também de constituição do movimento, particularmente importante, porque a batalha política, a luta política passa pela mídia. Obrigada pela compartilha com a gente sua análise, Beatriz Miranda para o TJFRJ.